Nunca se desce Nunca se desce Nunca se desce Nunca se desce A pinha na madeira vem pra balançar, vai! Eu gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você, se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Nunca se desce Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada, criada em putaria, soltou de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô falando nada Esse papo de amor pra mim é só faixão Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser... Eu vou tacar, eu vou ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Eu vou tacar, eu vou ralar, me comprometer, isso não vai rolar, eu sinto muito, tu vai se fuder... Bom não, viu, meu, aqui é só vou, vida... Vai, agarras... WS pronto, preparado, querendo... Precisa ao dia pra bater, meu filho, com força... Faz o L É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela, puxa... Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem joga, joga, joga! Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando Vem, vem! Vem deslizando Que eu tô gostando, vem Ela me pede, vai! Então para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latinho Vai! É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vem gravações Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela, puxa... Vem deslizando Vem deslizando Miguel das praia Chiquinho dos dois Alô, bambilhão! E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de latinho Vem! Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede, vai! Vem gostosinho Vem! Vem! Vem sentando gostoso pro pai Vem! Vem! Vem, vem! 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 Música Vai! Vem! I'll get away you can't make me stay I just had enough Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou? Vai agarrar mais Querendo voltar pra mim, que já me esqueceu que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história e meu beijando umas bocas nas minhas vaguejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais Vem outra me beijando Vem outra me beijando Já imaginou se vazar, nesse alto teu chorão Com a notificação de que não aguenta mais Vem outra me beijando Paraвид made pra mim, que não aguenta mais Fabiano, meu, para trás Pare, pense antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se correr outra gata na minha narra O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ver você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Eu disse, pai, pense antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se correr outra gata na minha narra O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse, vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Brisa! Eu disse, brisa, né, tem Decolou? Açaí no grau É no grau Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você, tchucá, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo, teu vagabundo Fica malvada gostosa pro seu vagabundo Repina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo rabetão no meu paredão Proto no macetilca faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, essa botada gostazinha na pressão Jogo rabetão no meu paredão Proto no macetilca faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho gostazinha essa pressão Joga, joga Joga o rabetão, vai Eu disse, joga 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 o rabetão, vai Alô, vai ozinho É o rei, é o rei, é o rei da brigadeira Que era um de Pitú Alô, foi fio do outro Lucas C.B.S. Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um mistake Eu, eu dei mancada, fui um vagabundo, é verdade Mas só você chocar que completa o meu mundo Vai Tô senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica amavada de novo pro teu vagabundo Ei, pina gostosa de novo pro teu vagabundo É bola gostosa, é bola gostosa Eu jogo o rabetão no meu paredão Proto no macetilca faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, essa botada gostazinha na pressão Joga o rabetão no meu paredão Proto no macetilca faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho gostazinha essa pressão Joga, joga Joga o rabetão, vai Eu disse, joga Joga, joga o rabetão, vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Chupir alimentos Naquele, Jovem WS pronto pra parar de querer Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul Carolina Carolina foi pro solo Carolina pra dançar o xeim, é Todo mundo é carente Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Será que todo mundo tava lá Carolina 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 Que todo mundo tava lá Carolina Hoje chegaram o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também chegava Carolina Lucas C.T.S A Carolina Carolina O forrazinho desse aqui, meu filho E aí, estupidamente gelada Amarelinha, viu? A escola que eu gosto Carolina foi pro samba Pra dançar o xeim, é Olha que todo mundo é carente Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 O carolina O carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina O carolina O carolina E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Que todo mundo tava lá Carolina Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina 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 E aí Bonão Mel É E aí É o WS pronto, preparado, querendo Em nome de Majora Esportes Sempre na frente Sempre na frente Meu batera Na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado, querendo Bora começar a exceder, meu filho É Ele tem dinheiro É bonito É estourado, é estourado, é estourado, é o Coroa Boy Que as novinha fica tudo louco que as novinha fica tudo louco que na cama estrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinha fica tudo louco que na cama estrói Ele só tem carro chique, treinada e Smart Fit, camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinha fica tudo louco que na cama estrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinha fica tudo louco que na cama estrói Destrói, destrói É É Vou não, meu Pra preparar, querendo, é novo, major É novo, major, esporte, meu patrão É mesmo, pois, pra estourou Nunca cedeço É o WS pronto, preparado, querendo Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha no espelho e vê que é a mais gata Vim, ela de cantinho Vim, ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Que quem me dera ser, ô cara Quem me dera ser, ô cara, quem me dera ser, abençoado Meu nome, chipe, alimento Água mineral, serra grande Alô, meu prajão, alô, meu patrão, major, esporte Louco, será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha no espelho e vê que é a mais gata Tem que ter cuidado se não mata Olha que abusada, lá na vaquejada com a cara fechada Eu disse, abusada, abusada Olha que, ai meu Deus, ó de cheiro que ela passa Eu fico que não entende nada Eu disse, ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus E ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser, ô cara, quem me dera ser, abençoado Meu nome, chipe, alimento Meu nome, chipe, alimento A com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Olha que eu disse, pega o barabar e vem Pega o barabar e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse, pega o barabar e vem Pega o barabar e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Vem se juntar com o seu neném Olha o namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Ela sai do grau Ela é que pega É quando a barabar e vem É quando a barabar e vem Vem se juntar com o seu neném Me pego quando a barabar e vem É quando a barabar e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Onde se pega Pega o barabar, vida Pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Vem, vem, zapadão Pega o barabar e vem Vou pegar o barabar e vem Cuida de mim, que eu cuido Tenor de brisa, né, tem Júpio Alimentos, Jardim da Júpia Meu federal de Ferença Água mineral, Serra Grande É saúde que joga a pedra, meu filho Sai e trata com ela Mais uma que explodiu, meu filho Hoje eu pensei em você Em como eram almoço tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu culparia e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mas eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu Talvez agora se não fosse É Pronto Preparado e querido Nação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha o que eu disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde É aquele repertório, meu filho Você escutando com a sua pulse Faz toda a diferença Pulsar na hora Ele já disse o titário complicado pra quê, meu irmão Simplifica tua vida Simplifica e vou me ceder Simplifica e vou me ceder E aí Simplifica e vou me ceder Simplifica e vou me ceder Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Bora dançar, bora curtir Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança fora à vontade A peça começou e não tem hora pra acabar Música Tum, 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 tum do meu sonzão Quando o gravo toca sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando o gravo toca sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando o gravo toca sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança fora à vontade A peça começou e não tem hora pra acabar Música Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar Música O povo logo grita, o DJ aumenta o som Música 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 Música